Quando a minha vida começou a engrenar, começou a andar, eu agradecendo a Deus, meu, nunca mais parei de ir na igreja, eu vou na igreja agora faz um ano já que eu tô indo direto e tal. Aí eu criei um projeto social, mas não tinha nome, não tinha nada. Eu pensei assim, meu, o que eu vou fazer? O que mais me fez falta quando eu era pequeno? Dinheiro, por quê? Porque o dinheiro te proporciona as coisas. Meu, quando eu passava na frente de um X com a minha mãe, de um bagulho de X, de cachorro quente, de uma lancheria, eu senti o cheiro do bagulho, eu falava, mãe, uma hora tu pode comprar pra mim um X, um negócio. E ela dizia assim, ah, quando eu receber, se sobrar, a gente come um X. Eu imagino tu ter que receber pra esperar sobrar pra comer um X, pai. Isso aí é foda, tá ligado? E daí eu pensei assim, meu, tem gente, só que tem gente que tem uma vida muito pior do que a que eu tive, né, Anca. E eu vi isso no projeto. Aí eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar crianças de ONGs, de comunidade, e vou trazer uma por mês, um grupo de crianças por mês aqui na Casa dos Guris, e é o dia todo comigo. Eles vão passar o dia comigo, eu lá, brincando. Tem os brinquedos da Casa dos Guris, vou botar mais infláveis, e eles vão comer hambúrguer e tomar refrisada. O dia todo vão cortar o cabelo, tudo, eu vou pagar tudo. E eu vou pagar pra Casa dos Guris, não vou, tipo, descontar, não, é eu que vou botar. Aí eu tenho um amigo, Júnior Albi, mandou um abraço pra ele. Ele tem um trabalho de ação social, eu falei, meu, me ajuda a organizar isso. Aí ele corre atrás da ONG, da vila, do lugar, e desde o ano passado... Ah, fica revezando. Isso, é tipo o itinerante. Itinerante. Cada mesa é uma, né, pra poder atender uma galera. Porque hoje, antes aqui, ele tava na restinga. Isso, antes daqui eu tava na... Aí, tá, eu vou chegar aí. Aí, a gente começou a levar, uma vez por mês, uma... Meu, tu não tem noção de história que eu vi. Criança de 14 anos falou assim, meu, o bar nunca tinha comido um hambúrguer. Ali, tu começa a repensar. Tipo assim, meu, minha vida tá muito boa. Aí, tu começa a dar valor, tá ligado? Meu, eu vi que teve um guri que, tipo assim, a mãe abandonou. E o pai foi preso e cada dia tava morando, ficando na casa de uma pessoa desconhecida. Ele, com 12 anos, ainda cuidando de uma irmã de 8. E ele não podia voltar pra casa dele, porque o pai dele tava devendo pros caras da boca. E se ele voltasse, os caras iam matar ele. Com 12 anos. Deus do céu. Assim. Aí, tu começa assim, meu... Não, eu tenho uma missão aqui. Não posso estar em vão. Tá ligado? E daí, eu pensei assim, meu, não quero só fazer isso. Eu quero fazer além disso. Meu, eu quero fazer... Eu quero transformar a vida dos caras, meu. Aí, a gente começou a fazer projeto, meu. A gente levou a EPTC na casa dos guris pra dar educação de trânsito. Ah, que legal. A gente fez um monte de bagulho lá. Aí, eu criei o nome do projeto. Nego de Atitude. Tá ligado? Um trocadilho com o projeto. Aí, o que que é? A gente vai continuar fazendo esse projeto todo mês. Todo mês, levando alguém lá. Só que eu vou fazer outras ações mais ousadas, assim. Ajudar mais, tá ligado? Tipo, eu quero realmente ajudar com... Meu, ajudar com a dignidade dos caras, meu. De dar a cesta básica pra uma aula específica. Poder ajudar na divulgação, angariar fundos, fazer outras paradas. Eu tenho um projeto mais pra... Meu, vários projetos grandes. Eu não posso revelar ainda porque a gente tá desenhando. Aí, por último, a gente levou uma ONG que se chama Renascer da Esperança da Restinga. Uma das maiores ONGs do sul do país, tá? Até do Brasil, eu diria. Existe desde 96. A fundadora, presidente da ONG é a Roseli. Ela tem um livro, uma história violenta de vida. Lançou o livro no Jô Soares, pra ter noção. Tá ligado? Ela foi gari 30 anos da vida dela, foi abandonada também, foi abusada, aconteceu um monte de coisa, teve a primeira filha com 12 anos e ela fundou essa ONG sem ter nada, tá ligado? E daí, hoje, ela tem de quase 500 famílias. Ela conta uma história muito boa. Seguinte, ela ficou viúva e ela ganhou um dinheiro do marido, que ele morreu. E daí, ela reformou a ONG, 350 mil, ela botou tudo na ONG. Aí, quando deu a primeira chuva, ela lembrou que ela tava com um buraco cheio, com um telhado cheio de buraco, chovendo dentro de casa, e ela tinha botado todo o dinheiro na ONG. E, ô meu, ela tem 60 anos, aposentada, né, que ela era gari, e ela vive... O propósito dela é esse? 365 dias dentro da ONG, meu, grupo de balé, eles já ganharam campeonatos, viajar, viajam o Brasil inteiro, dança de rua, karatê, meu, tudo, tudo que tu possa imaginar, escolinha de futebol, eles estavam fazendo o teste no Grêmio, no dia que eles foram na casa dos gurus e a metade tava no Grêmio. Que a fuder. Meu, ela tem um serviço que ela tira os caras da cadeia, quando é pena leve, falta pouco, pra eles acabarem a pena lá dentro da ONG, ajudando como um serviço comunicado. Uma ressocialização. Isso, e depois coloca eles no mercado de trabalho. Ela atende as crianças até os 17 anos e 11 meses, e já larga eles na rua trabalhando, pai. O homem tem, só pegar aqui, tem a ONG, o livro, deve ter, tem o Projeto da Música. Projeto da Música tá andando. Tieto? A Casa dos Guri. Casa dos Guri. Casa dos Guri, meu, daqui uns dias começa a pré-venda de franquia. Ah, olha aí. A gente vai abrir franquias. Não, o homem não para! A gente vai abrir franquias no Brasil inteiro, da Casa dos Guri. Tá uma ameaça isso, hein, gente? Não, é. Nós vamos abrir a franquia pro Brasil inteiro. Brasil inteiro e mundo, tá? Mundo. É, nossa projeção é... Pronto, Ronaldo Dubai, Casa dos... Projeção é mundial, porque, cara, Ronaldo, simplesmente... Ronaldo, óbvio, não tem... Todas vão ter um memorial lá do Ronaldo, com as taças, papéis... Não, mas na Casa dos Guri daqui já tem umas paradas, né? Já tem. Casa dos Guri tem um espaço Kids, tem barbearia, tem música ao vivo todo dia. Abrimos de segunda a segunda, das 10 da manhã à meia-noite. É um espaço pra família e a gente vai abrir no Brasil inteiro. Mundo. Bye.